Fala estudante, beleza? Meu nome é Pedro Itlos, eu sou o seu professor de matemática e nessa aula nós vamos falar sobre sistema com duas equações. Bom, para te explicar melhor sobre este conteúdo, sobre este tópico, eu coloquei este exemplo aqui, bem basicozinho mesmo, para nós entendermos o funcionamento de um sistema. Olha o que essa questão nos fala. O dobro de um número adicionado ao triplo de outro número resulta 17. Se a subtração deles é 1, quais são esses números? Beleza. Vamos seguir a primeira frase. O dobro de um número. O dobro é duas vezes. Então vamos escrever isso. O dobro de um número. Não sei qual é esse número, então eu vou chamar ele de chance. Adicionado ao triplo. Triplo é três vezes. Ao triplo de outro número. Vou chamar ele de ips. Resulta em 17. Você conseguiria resolver apenas essa equação? Claro que não, porque você tem duas incógnitas. Nós podemos ter infinitos valores que podem satisfazer essa equação. Então eu não posso levar em consideração apenas essa equação, por eu ter duas incógnitas, duas variáveis. Então eu vou precisar de outra equação. Por isso que eu te dei a outra informação. Se a subtração deles é 1, quais são esses números? Observe que se eu não tivesse essa equação, eu também não conseguiria resolver essa de cá. Olha só. Pode ser que o x seja 1 e o y seja 0. 1 menos 0 é 1. Pode ser que o x seja 10 e o y é 9. 10 menos 9 é 1. Então eu tenho infinitas respostas se eu olho apenas para uma das equações. Então por isso que a ideia é você pegar essas duas equações e montar um sistema. E ao resolver esse sistema, se ele possuir uma única resposta, que é o que nós chamamos de sistema possível determinado, essa resposta irá satisfazer tanto a primeira equação quanto a segunda equação. Então eu vou pegar essas duas equações e vou montar um sistema. Para resolver um sistema, você tem alguns métodos. Três métodos são clássicos. Método da adição, método da comparação e o método da substituição. O que é o método da adição? O método da adição consiste em você somar as duas equações e uma das incógnitas tem que sumir. Para que isso aconteça, o coeficiente de um número tem que ser o oposto do outro. Por exemplo, o coeficiente de uma letra tem que ser o oposto da outra. Aqui eu tenho dois chas e aqui é chas. Dois chas mais chas é três chas. O chas não vai sumir. Três y menos y, dois y. O y também não vai sumir. Agora, se aqui tivesse um 3. 3y menos 3y. O y não iria sumir? Não iria anular? Então eu vou fazer aparecer um 3 aqui. Qual que é o número que está aqui escondido que você não vê? É o número 1. Porque sempre quando você tem apenas a incógnita, o coeficiente que acompanha ele é o 1. 1y. 1x menos 1y igual a 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa equação de baixo. Para 1 virar 3, eu devo multiplicar toda ela por 3. A primeira eu não vou mexer. Então eu vou repetir ela. Dois chas mais 3y é igual a 17. Agora de baixo eu resolvi multiplicar tudo por 3 para anular o y. Chas vezes 3, 3 chas. Menos y vezes 3, menos 3y. 3 vezes 1, 3. Agora observe que se eu adicionar essas duas equações, uma das incógnitas vão desaparecer. Por isso que eu estou usando o método da adição. O que é 2 chas mais 3 chas? 5 chas. O que é 3y menos 3y? Chas, chas, zera. 17 mais 3, 20. 5 está multiplicando, vou passar dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. Então eu já achei o valor de um número desconhecido. Um desses números desconhecidos é o número 4. Agora, para achar o valor do y, você vai pegar qualquer uma das suas equações e vai trocar o chas por 4. Vou usar essa aqui mesmo. Chas menos y igual a 1. Só que no lugar do chas, o que eu vou colocar? 4. 4 menos y igual a 1. Vou jogar esse y para cá e esse 1 para lá, ficando 4 menos 1 igual a y. Então o y vale 3. Então quais são esses dois números desconhecidos? 4 e 3. Então a minha solução é o par ordenado 4 e 3. 4 para chance, 3 para y. Quer ver? Bem aqui no cantinho, vou voltar aqui. O que é 2 vezes 4? 8. O y é 3, né? 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, 17. Tem que satisfazer a de baixo. É como se eu estivesse tirando uma prova real. Quero ver se minha resposta está correta. O chance é 4. O y é 3. 4 menos 3, 1. Esse foi o primeiro método. Quero te mostrar outro método, que é o método da substituição. O que é o método da substituição? Você vai isolar uma incógnita e vai substituir na outra equação. Eu vou pegar essa equação aqui de baixo, que é chas menos y igual a 1, e vou isolar o chas. Vou deixar o chas sozinho. Y está negativo, vai vir para cá, positivo. 1 mais y. Agora, o que eu vou fazer? Está aqui, né? No lugar desse chas, eu vou colocar 1 mais y. Estou resolvendo o mesmo sistema, só que de um outro jeito. Então, 2 que multiplica o chas, só que o chas é 1 mais y. 2y mais 3y igual a 17. Chegou aqui, você vai fazer a propriedade distributiva. O famoso chuveirinho. Mas eu gosto de chamar de mangueirão. 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y mais 3y igual a 17. 2y mais 3y é 5y. 2 está positivo, vai negativo. O que é 17 menos 2? É 15. Passa o 5 dividindo. 15 dividido por 5, 3. O y é 3. Agora, para achar o chas, eu vou vir aqui no lugar do y e colocar 3. Chas é 1 mais 3. O que é 1 mais 3? 4. 4 e 3. E o terceiro método é o método da comparação. Como que é o método da comparação? Eu isolei o x aqui, não foi? Vem aqui nessa de cá e isola também o x. Isola o x também. Então, eu vou escrever aqui embaixo. 2x. Vou isolar o x. É igual a 17, que já está de cá, menos, porque está mais, ele vem menos, menos 3y. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu encontrei que o chas é 17 menos 3y sobre 2. E de cá, eu encontrei que o chas é 1 mais y. Então, você vai pegar essas duas coisas e vai comparar. Ou seja, você vai igualar. Então, no lugar desse chas, eu vou colocar 1 mais y. Vou dar uma apertadinha aqui por causa do nosso espaço. Então, aqui nós vamos ter 1 mais y é igual, vou repetir o resto, 17 menos 3y sobre 2. Esse 2 que está dividindo, eu vou jogar ele para cá multiplicando, só que você tem que multiplicar todo mundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y. igual a 17 menos 3y. Esse 3y vem positivo, fica 5y. Esse 2 vai negativo, 17 menos 2, 15. Então, y é 15 dividido por 5, que é 3. Portanto, 1 mais 3, 4. Então, você sempre tem esses três métodos para resolver. Método da adição. Método da substituição e o método da comparação. O método da adição, você tem que lembrar que o coeficiente de uma incógnita tem que ser o oposto da outra, para quando você somar, as letras se anularem, pelo menos uma delas. É óbvio que tem que ser uma delas, porque se for as duas, aí já é outra característica de sistema. Método da substituição. Isola uma incógnita, substitui na outra equação. Método da comparação. Isola a mesma incógnita, nas duas equações, e depois compara. Iguala. Fechou? Curta, compartilha, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Vai lá embaixo, deixa o seu comentário, que eu vou estar te respondendo. Um grande abraço e bom estudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho